Vamos começar então com uma frase muito famosa de um pensador contemporâneo de origem desconhecida Mas essa frase cabe a todos nós, principalmente quando estamos montando a nossa TBR do mês Tu te tornes eternamente trouxa pelas expectativas que cultiva Hello galerinha, eu sou a Ray e esse é o De Livro em Livro Quem aí tá preparado pra ser trouxa esse mês? Hoje eu trouxe pra vocês a minha TBR do mês, ou seja, a lista de livros que eu pretendo ler agora durante o mês de junho Vamos começar falando pra vocês se inscreverem nessa jossa desse canal aqui Porque eu tô querendo chegar a 8k, gente, me ajuda Então se inscreve aqui embaixo, compartilha o canal com os amiguinhos Não se esqueçam de deixar o like de vocês aqui embaixo também, curtam o vídeo por favor Todos esses livros que eu comentar aqui com vocês vão ter link de compra Comprem pelo link do canal aqui se vocês forem comprar pela Amazon pra ajudar, por favor E vamos começar então com essa listinha de livros aí porque tô pronta pra ser feita de trouxa Vou começar contando pra vocês desse livro que na verdade eu comecei ali no mês passado Falta muito pouco pra eu terminar, mas ele acabou ficando pra esse mês Então entra aqui na TBR Ele tá até sem a jacket aqui, eu tô falando de Obsidio do Jay Kristoff e da Amy Kaufman Vocês sabem que o Jay Kristoff, que é o mesmo autor de Nevernight, é um dos meus favoritos da vida E eu amo essa série que ele escreve com a Amy Esse aqui é o terceiro livro da série do Illuminate Files Que é um sci-fi muito do sensacional Com naves espaciais, fugas e planetas criminosos Muita morte, inteligência artificial E ele é todo feito como compilado de documentos e transcrições E ele é muito incrível E alguma editora precisa trazer ele pro Brasil urgente Vamos falar de Boy Read, DLX É um grupo de leitura que eu organizo com a Maria Quente Maria Quente Maria do Xícara Quente e Desça do Louca dos... Vocês viram o que eu fiz? Maria, Xícara Quente, Maria Quente Seria Maria Quente e Desça Livros? Ai, limite, Jirei, limite Lá pelo Instagram Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram passando Pode me seguir por lá e fala comigo Que eu coloco vocês no grupo Tem um grupo onde a gente debate cada meta do livro É muito legal, é muito divertido Convido vocês a participarem E o livro desse mês é Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriartes Nós estamos tendo o apoio da Intrínseca Eu tô muito enrolada pra falar hoje Nós estamos tendo o apoio da Intrínseca esse mês Muito obrigada, Intrínseca Então venham ler com a gente Se você tem esse livro em casa Se você quer reler Se tá encalhado na estante Ou se você quer muito ler E tá procurando uma oportunidade É só vir ler com a gente Segue por lá Ou então segue o Instagram Do time DLX também Fala com a gente Que a gente coloca vocês no grupo Eu tô muito animada pra ler Pra ver qual é O livro do próximo mês Vai ser apoiado pela Faro E eu vou deixar aqui a fotinho dele Se vocês quiserem ler com a gente Por favor, venham ler também Mais um livro que eu pretendo ler Durante esse mês É um livro que era pra eu ter lido no mês passado Só que ele chegou muito tarde Pra eu participar da leitura conjunta da Suma Que tava tendo lá pelo Instagram Que é O Cemitério do Stephen King Essa aqui é a jacket do filme Do filme Não tirado, né? A capa original tá por baixo Do King eu só li It Até hoje Se vocês ouvirem barulho Tá chovendo Eu tô muito animada pra ler mais alguma coisa dele Eu quero ler antes de assistir o filme Na verdade Eu vi o trailer E eu fiquei cagada de medo Então não sei se eu vou ter coragem De assistir o filme Eu espero que sim O próximo livro Ele é um contraste tão grande Com o do King Mas esse livro aqui Eu recebi Dá recorde Mas eu recebi várias mensagens De alguns de vocês Quando eu mostrei no book haul Dizendo que A capa engana muito Na verdade Eu já emprestei pra minha irmã Ela leu Minha irmã ama romance E ela achou muito legal também Então estou aqui dando uma oportunidade pra ele Que é a vergonha Da Brittany C. Cherry O sobrenome dela Cherry E aí tem esses abdômen na capa Eu até esqueci do que se trata Mas parece que tem um drama envolvido aqui Que não é só romance Nem conteúdo adulto Não é só isso Então eu acho que vai ser interessante ver o relacionamento Então eu acho que é um relacionamento um pouco Onde as duas pessoas estavam muito necessitadas De uma âncora De uma base Eu acho que ela vinha de um relacionamento ruim Ela tinha terminado com o marido E estava muito mal E aí ela conhece esse cara E o cara também não é 100% bom da cabeça Se eu não me engano Aí eles comentam Onde tudo começou como uma distração Acabou se tornando algo mais Parece ser interessante Vamos ver o que eu acho O próximo livro que eu pretendo ler Durante o mês de junho É essa maravilhosidade aqui Que eu estou muito animada Porque a edição está Um esculacho Um espetáculo Vamos começar aí batendo palmas Todos nós Para a Intrínseca Maravilhosos Eu estou falando de Mundo em Caos Do Patrick Ness Olha isso, gente Ele é cheio de coisa escrita Está vendo? Ai, maravilhoso Vai sair um filme E eu estou muito animada Ainda mais que é o Tom Holland Que está fazendo Que é o menino que faz o Homem-Aranha Ai, ele é muito fofo Estou muito animada para ler Eu sei que é um mundo Onde todas as mulheres desaparecem E aí só restam homens E aí um pode ouvir o pensamento do outro Como se fosse uma espécie de ruído Então eles escutam o pensamento de todo mundo E aí de repente aparece uma mulher E ninguém pode escutar o pensamento dela Algo assim E para finalizar A cereja do bolo E que bolo Está esse livro aqui Que ele é um dos mais esperados do ano Para mim Junto com o livro da TBR passada Que era da Cassandra Clare O final das séries Dos Artifícios das Trevas Esse daqui É uma das minhas séries favoritas É o final de uma das minhas séries favoritas E eu não estou acreditando Que isso está acabando Que esse é o último Mas ainda bem Que ele é uma pataca desse tamanho Ele tem quase mil páginas Então Por isso que eu estou falando A minha TBR está muito otimista Se eu conseguir ler isso tudo Mas eu estou falando de Trono de Vidro Gente Eu não acredito que está acabando Olha só Esse livro Eu acredito que eu vou ter que me despedir Desses personagens Gente Sério Meu coração não está preparado para isso Eu amo Trono de Vidro É uma série que eu indico Desde o começo do canal Eu estou indicando essa série aqui Tipo Há três anos Eu indico essa série A Manon É uma das minhas personagens favoritas De todos os livros de fantasia Que eu já li E eu amo demais essa personagem Muito mais até Do que a personagem principal Que é a Silene Celine Silaena Não sei Cada um pronuncia de uma maneira diferente Bom gente Essa é a minha TBR Muito otimista desse mês Que não sei se eu vou conseguir cumprir Mas eu já fui muito bem no mês passado Então eu tenho esperanças Me contem aqui embaixo Qual é a TBR do mês de vocês Que eu vou adorar saber O que vocês estão pretendendo ler Durante o mês Não se esqueçam de deixar o like Por favor Se inscrever no canal E de comprar os livros Pelo link do canal Se vocês verem alguma promoção interessante Eu vejo vocês bem em breve Beijos E até a próxima E até a próxima